Fui entrando lentamente No quarto, eu olhei ali no chão Alguém tinha usado o meu melhor roupão Não queria acreditar, bate-se ao meio o meu coração Sou mais uma vítima da sua traição Minha cama ali desarrumada Alguém tinha deitado com a minha amada O chuveiro denunciava onde eles estavam Saí dali correndo, chorando, sofrendo Não queria ver Mas o amor verdadeiro Acabava de morrer Bota mais cachaça, seu garçom Porque pior eu não fico Coloca, toca Um milhomar e José Rico Que hoje eu vou tomar Toda noite por ela Se por acaso eu chorar Apague a luz da minha mesa Pra ninguém notar Que o meu gosto é só tristeza É doído demais O amor não correspondido O remédio é pinga no peito Para um coração traído Aô, seu garçom Bota mais cachaça pra eu tomar Que eu quero amanhecer nesse boteco Minha cama ali desarrumada Alguém tinha deitado com a minha amada O chuveiro denunciava Onde eles estavam Saí dali correndo, chorando, sofrendo Não queria ver Mas o amor verdadeiro Acabava de morrer Bota mais cachaça, seu garçom Porque pior eu não fico Coloca, toca Um milhomar e José Rico Que hoje eu vou tomar Toda noite por ela Se por acaso eu chorar Apague a luz da minha mesa Pra ninguém notar Que o meu gosto é só tristeza É doído demais O amor não correspondido O remédio é pinga no peito Para um coração traído O remédio é pinga no peito Para um coração traído O remédio é pinga no peito O remédio é pinga no peito Obrigado.